Fala pessoal, tudo bem? Deputado Federal Carlos Jordi. Hoje eu estou aqui em São Gonçalo, nossa terra vizinha, em que inclusive fiz campanha aqui ao lado do prefeito Capitão Nelson, prometi que seria uma pessoa ativa aqui, contribuiria efetivamente para melhorar a vida do cidadão. E estou aqui ao lado também do Douglas, secretário de gestão integrada e projetos especiais para anunciar a escola cívico-militar que é tão desejada pela população gonsalense. Nós conseguimos junto ao Ministério da Educação, uma articulação em que Douglas foi até Brasília, apresentei ao Ministro da Educação, conseguimos que São Gonçalo fosse contemplada e dentre os 92 municípios, São Gonçalo foi uma das poucas em que foi escolhida pelo governo federal para ter uma escola cívico-militar. E onde que vai ser, Douglas? Bom, deputado, primeiramente agradecer aí em nome da população gonsalense. O deputado recebeu a gente muito bem lá em Brasília, conseguiu intermediar uma agenda com o Ministro da Educação e lá nós pleiteamos o colégio cívico-militar para a cidade de São Gonçalo. E agora recebemos essa excelente notícia aqui, dessa conquista para a população. E a Prefeitura vai estar indicando a escola municipal Luiz Gonzaga, que tem uma estrutura bacana, está bem localizada, num ponto que pode atender os munícipes de todos os bairros de São Gonçalo para que receba esse projeto do governo federal aqui na nossa cidade. Com o pedido do prefeito, eu fui até a Brasília, junto com o nosso amigo deputado Carlos Jordi, conversamos com o Ministro da Educação e estamos avançando nessa pauta aí, mais essa conquista para São Gonçalo. Gostou da notícia, prefeito? Muito obrigado. Queria agradecer aqui ao governo federal, que tem nos apoiado muito aqui no nosso governo, e em especial ao deputado federal Carlos Jordi, que fizemos essa parceria durante a campanha e parceria essa que vai primar o nosso governo até o último dia. Muito obrigado, deputado, por essa maior aquisição para o município de São Gonçalo. Com certeza. Estamos juntos. A nossa parceria vai deixar um legado muito importante para o Gonçalo. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL